Estou aqui, pessoal, acompanhando essa mobilização, luta muito mais do que justa, que expõe quais são as reivindicações desses trabalhadores. Almoço, direito de descanso, o menor valor por cada serviço de entrega, o direito de não ser bloqueado por questões e razões completamente arbitrárias, como, por exemplo, não utilizar o aplicativo por 24 horas. Afinal de contas, eles acabam procurando qual é o serviço que tem mais possibilidades de entrega, que a tarifa não seja dinâmica de uma forma que prejudique esses trabalhadores, que às vezes, no meio da entrega, descobrem que vão receber um valor menor do que aquilo que havia sido combinado. São milhares, milhares, principalmente de jovens, muito jovens. Aqui tem alguns meninos passando com patinete, com bicicleta, meninos que muitas vezes precisam alugar a bicicleta, que pedalam dezenas de quilômetros todos os dias, roubando comida nas costas, sem ter direito à alimentação, trabalhando 12, 14 horas por dia, sem receber nem mesmo um salário mínimo por mês. E as empresas de aplicativos simplesmente não se importam com a situação de vida desses trabalhadores. E o contexto da pandemia destacou todos esses problemas, porque agora, gente, você imagina quanto a iFood, Hap, todas as empresas de aplicativos estão lucrando e que as pessoas estão mais na sua residência e, consequentemente, pedindo mais serviços de entrega. E é nesse contexto que eles relatam que também os seus sentimentos caíram. Por isso, o nosso apoio, a nossa solidariedade ativa. Eu fiz questão de passar aqui, pude conversar com alguns deles, estão muito conscientes e vão até o final. Esse é só o começo, me disseram. Deputada, esse é só o começo da nossa mobilização. Vamos marcar novas datas de luta. E é muito importante o apoio que todo mundo está dando através das redes sociais.